Olá, muito bom dia pra você aí de casa, começou o Ligado no Esporte, nós estamos ao vivo para as cidades hoje de Estrela do Oeste, de Estrela do Norte e Elisário. Tem um zoológico reunido pra ver o programa de hoje, olha só. Macacada reunida. A Ponte Preta faz a festa, domina o jogo, marca dois gols no finalzinho, acaba com o jejum de vitórias e aumenta a pressão sobre o desorganizado Corinthians. Talvez o Tite precise de uns conselhos com o Morissi. O técnico que tirou o São Paulo da crise ontem, venceu nada mais nada menos do que o Atlético Mineiro. Agora está a apenas três pontos do timão e não vence as cinco rodadas. Já o Santos fica no empate com o Grêmio. Reunião de Touros A equipe de futebol americano de Arasatuba se prepara para um amistoso contra Ribeirão Preto Aligueiros, nesse final de semana fora de casa. Além das trombadas que são comuns no esporte, os atletas também precisam desviar de outras barreiras. Todo mundo reunido na frente da TV a partir de agora. O Ligado no Esporte começou. Olha só, para quem imaginava que o Santos ia passar o jogo se segurando lá atrás, lá na defesa, se enganou e muito, porque o Peixe fez um grande jogo, teve a chance de sair com a vitória, mas ficou no empate com o Grêmio. Mesmo assim, o resultado foi importante, já que enfrentar o terceiro colocado fora de casa não é mole, não. Renato Gaúcho foi surpreendido pela vontade do Santos logo no primeiro tempo. O Peixe encontra os espaços na defesa do Grêmio e assusta a Dida várias vezes, começando por esta bomba de Thiago Ribeiro. Gabriel recebe cruzamento e bate colocado com desvio. Para não falar que o Grêmio não atacou, Rodolfo sobe para cabecear e manda para fora. De resto, o Santos domina as principais chances. Na melhor delas, Alisson deixa Rodolfo sem pai nem mãe e carimba a trave de Dida. Quase o gol do Peixe. No segundo tempo, o Santos continua em cima. Cicero solta o pé de longe para a defesa de Dida. Mas se lançar demais ao ataque, dá nisso aí. Contra-ataque do Grêmio, de Vargas para Elano, que fuzila a Aranha, 1x0. E olha que quase o time gaúcho anota o segundo pouco tempo depois. Cruzamento para Kleber, que antecipa e joga para fora. Ainda bem que o futebol faz justiça e premia o Santos. Ajeitada de Thiago Ribeiro e chute de esquerda de William José. Belo gol, 1x1. Ninguém mais mexe no placar, apita o final. E bom resultado do time da Vila. Santos 1, Grêmio também 1. Pois é, empate e esse resultado aí atrapalham um pouco os planos do Santos, que sonhava em chegar a Libertadores. Porque o time desceu duas posições, agora está em 11º lugar. E o Peixe volta a campo no domingo na Vila Belmiro, contra o Criciúma. Corinthians e Ponte Preta fizeram um bom jogo lá em Campinas. Mas aquela defesa que parecia ser um paredão corintiano já não funciona mais no timão. A equipe foi derrotada pelo vice-lanterna e soma agora 5 pontos, 5 jogos, 100 vitórias. Vamos ver. A Ponte Preta realmente é uma pedra no sapato do Corinthians. Primeiro lance com Chiquinho, que Cássio pega. E por falar em ataque, se a defesa do Corinthians não funciona, o ataque muito menos. Guerreiro está com a visão livre para encher o pé, mas chuta em cima de Roberto. É, Wendel devolve nesta descida pela esquerda. Chute firme, que o Cássio espalma. Outro lance pelo lado direito do Corinthians, que foi um verdadeiro mapa da mina para a Macaque. Chiquinho trabalha para cima de Paulo André e chuta rasteiro para fora. A equipe da capital cria esta chance pelo alto. Pato cabeceia e Roberto defende. No rebote, Ralf joga para fora. Mas defensivamente o Corinthians parecia que estava dormindo. Passe espirrado, que sobra para Chiquinho. Ele para mais uma vez no Cássio. Bola parada e depois da confusão, a leve cabeceia. Outra defesa de Cássio. Tudo isso no primeiro tempo. Na etapa final, claro, o Tite não estava gostando da apresentação e lança Danilo e Sheik. O Corinthians até melhora. Danilo encontra Emerson, que chuta para a defesa de Roberto. Mesma jogada, o Danilo para Sheik, que dessa vez dispara com perigo. Resposta da ponte pelo lado esquerdo. Adailton duas vezes fica na defesa de Cássio. Estava difícil passar pelo goleiro corintiano. Para vencer Cássio tem que ser de outro jeito. Falta para a ponte na entrada da área. Agora sim, Felipe Bastos capricha. Faz o gol na saída atrasada de Cássio. 1 a 0 ponte. Pesadelo do Corinthians. E aquela sorte de campeão já não está mais com o timão. Chiquinho evita a saída e dá um passe sem querer para a Dailton, que dá um pique sensacional. Na saída de Cássio, toque sutil para aumentar. Perto dos 48 minutos, isso mesmo. Placar final no Moisés Lucarelli. Derrota que ainda vai dar o que falar. Ponte Preta 2, Corinthians 0. Claro que já está dando o que falar, porque com mais um jogo sem vitória, claro que os anticorintianos não perdem aquela oportunidade de dar uma cornetada básica na internet. Olha só, por exemplo, esse caminhão aí do timão, que não conseguiu passar pela ponte, ficou entalado. Também tem a morte de um corintiano que caiu da ponte. Olha só, que tristeza. Teve também o GPS do timão, que indica evitar a ponte logo à frente. É claro, é claro que os Corinthians não iam ser perdoados. Corinthians está com um jejum de cinco jogos, então sem vitória. Está estacionado nos 30 pontos. O time ocupa a sétima posição a cinco pontos atrás do Atlético Paranaense, que ainda joga hoje. O problema é o próximo confronto. No domingo, o timão vai jogar no Pacaembu, só que é diante do Cruzeiro, que soma oito vitórias consecutivas. E parece brincadeira o que o Cruzeiro está fazendo no Campeonato Brasileiro, porque na chamada final entre o time mineiro contra o Botafogo, a Raposa não deu chance para os cariocas e continua absoluta na primeira posição. Olha só. Júlio César sofreu uma fratura no dedo quando treinava em seu clube, o Queen's Park Rangers, e foi operado em Londres, na Inglaterra. O goleiro da seleção brasileira deve ficar afastado dos gramados por um mês. Nesta quarta, na CBF, o técnico Luiz Felipe Scolari já adiantava que Júlio César não irá participar dos amistosos contra a Coreia do Sul no dia 12 de outubro em Seul e contra a Zâmbia três dias depois na China. Muito bem. Olha só. Intervalo rápido agora. Fiquei pegando no susto. Daqui a pouco eu mostro a festa do São Paulo em cima do Atlético Mineiro. O novo técnico já soma aí três vitórias em três jogos. E você, claro, não marca bobeira igual eu agora, não vai perder.